Oi, escuta aqui, você sabia que a maioria de nós tem medo da morte e nem se fala sobre ela? É quase um tabu, uma maldição falar sobre ela, então é bom falar baixo. Normalmente a morte vem de forma assurradeira, quieta, lentamente, mas de uma na pauta ela chega, e sabe por que a gente tem medo da morte? Porque a gente ainda não aprendeu a morrer de todas as ilusões, a morrer em vida, para que a gente não seja expulso desse mundo, através dela, da morte.